A moral é objetiva ou ela é meramente subjetiva? Ela diz respeito a fatos que existem realmente, como dizer que matar é errado, é realmente um fato, uma verdade, ou é apenas um consenso de subjetividades ou uma atitude geral que seres humanos costumam ter sobre o assassinato? Bom, essa é uma discussão sobre a metaética, uma discussão do terreno da metaética, que é uma área da filosofia que busca investigar as bases, a natureza e os fundamentos da ética, como o que significa dizer que algo é bom ou que algo é certo. A discussão sobre objetividade da moral ou subjetividade da moral é, portanto, uma discussão central. Vamos falar sobre ela no vídeo de hoje, caracterizando a história e evolução da metaética. Bom, para quem ainda não sabe, eu lancei um curso sobre ética e metaética disponível na plataforma Udemy com um preço muito acessível, com um certificado com mais de seis horas para você se aprofundar nos principais autores, filósofos e teorias, tanto da ética quanto da metaética. É um curso de dois módulos, uma para cada área, respectivamente, e que eu tenho certeza que vai te agregar muito, não importa qual seja o seu campo de atuação profissional, até porque a ética é algo para todos os seres humanos. Então, a metaética, basicamente, surge com a publicação desse livro aqui, Princípia Ética, do G. Moore, que diz respeito a uma tentativa desse filósofo analítico, que foi também um dos grandes filósofos que ajudaram a fomentar a filosofia analítica, assim como Russell ou Wittgenstein. E ambos tinham bastante admiração pela intelectualidade do Moore, pela sua erudição e pela sua genialidade filosófica. É um filósofo que, basicamente, nesse livro, em todo o seu primeiro capítulo, ele reivindica a área da metaética. Ele fala que, olha, os filósofos têm discutido sobre condutas éticas o tempo todo, mas por que a gente não para para se perguntar o que significa dizer que tal conduta é boa? O que significa dizer que algo é bom? Antes da gente estabelecer as condutas boas ou ruins. Depois desse livro, várias outras respostas vão surgir. O Moore vai adotar uma posição de intuicionismo, ele vai caracterizar a bondade como uma propriedade real e não natural. O que ele quer dizer com isso? Que a bondade é um fantasma pairando na atmosfera? Nada disso. Não tem nada de místico, não tem nada de supersticioso. Ele só está dizendo que é uma propriedade de outra ordem, tal qual a cor amarelo. Como que você vai explicar para alguém o que é o amarelo? Você pode dizer, claro que o amarelo depende das qualidades físicas que dão origem a essa matiz pela sua transformação da luz. Mas isso não é exatamente o amarelo. Isso é aquilo que possibilita o amarelo no mundo natural. Da mesma forma, você dizer que coisas são boas, segundo Moore, não explicam o que é a bondade. Se você falar, por exemplo, que o prazer é bom, você quer dizer o que com isso? Certamente você não quer dizer que o prazer é prazer. Esse é o famoso argumento da pergunta em aberto, do Moore. Um argumento contra a falácia naturalista, de filósofos que tentavam reduzir a bondade a propriedades naturais, como o prazer ou como aquilo que é desejado, se você fala. Aquilo que é desejado é bom. Claramente, você quer dizer mais do que aquilo que é desejado é aquilo que é desejado com isso. Então, essa explicação não esgota o conceito de bondade, diz respeito só a algo que contém essa propriedade. Mas a bondade, segundo Moore, portanto, é algo de uma outra natureza, é algo não natural, é algo que a gente tem acesso tão somente pela intuição. Tal como o amarelo, a bondade é um elemento simples e indefinível. Ele quer dizer com isso que, ao contrário, por exemplo, de cavalo, você não pode explicar com propriedades naturais da sociologia, da biologia, da química, da física e etc. Você precisa da intuição. E, por sinal, a intuição é algo que faz parte de qualquer tipo de raciocínio. Filósofos posteriores, como o John Mackey, do Errorismo, da Teoria do Erro, vão dizer que a teoria do intuicionismo é estranha, é queer. Ele tem o argumento da estranheza, the argument from queerness. Ele fala que é muito estranho se basear nas intuições. Se a gente realmente fosse conhecer a moral por intuição, a gente já está lidando com um tipo de conhecimento radicalmente diferente de como a gente conhece todo o resto das coisas. E isso seria muito problemático, porque um abusador poderia falar que eu tive a intuição ética de que eu tenho que espancar a minha companheira para ela obedecer, até ela obedecer o que eu quero. Não. Minha posição é que bom é uma noção simples, como o amarelo é uma noção simples. Que da mesma forma que você não pode, seja lá como for, explicar a alguém que ainda não saiba o que é o amarelo, da mesma forma você não pode explicar ainda o que o bom é. Amarelo e bom, dizemos nós, não são complexos. São noções da espécie mais simples, de que são compostas definições e com as quais cessa a possibilidade de ulteriores definições. Esta questão de que modo bom será definido é a mais fundamental em toda a ética. Isso que é projetado por bom é, na verdade, salvo seu contrário mal, o único objeto simples do pensamento, que é peculiar à ética. Então, segundo Moore, todas as propriedades morais se resumiam numa só, bom ou ruim. Depois, o Ross, que é um intuicionista um pouco posterior, que vai escrever The Good and The Right, ele vai acrescentar o certo e o errado. Então, existiriam duas propriedades morais, tem tanto o bom ou o ruim, assim como o certo ou o errado, essas duas propriedades morais. Ao contrário de Moore, que pensava que tudo poderia ser resumido a bom ou ruim, ok? Hoje em dia, Michael Hillmer concorda com Ross. Existe tanto o bom e ruim, quanto o certo e o errado, ou permissível e não permissível, se assim você preferir. Por exemplo, o aborto é certo, ou o aborto é errado. O aborto é permissível ou o aborto é não permissível. A eutanásia é permissível ou a eutanásia é não permissível, etc. Ok, então a gente olhou para o realismo moral da parte intuicionista. Há também a parte naturalista, como a do filósofo contemporâneo Peter Raylton, que acredita que é possível explicar o realismo moral com propriedades naturais, que não precisa dessa outra ordem não natural. Vamos dar uma olhada agora nos não-cognitivistas, naqueles que não acreditam que há uma objetividade para a moral, que não podemos conhecer fatos morais. A gente vai olhar primeiro para Alfred Ayer, que foi o grande filósofo metaético do positivismo lógico, que defendia que, por declarações avaliativas não obedecerem ao seu princípio de verificação, um princípio muito fundamental para o positivismo lógico, que segundo o qual a gente precisa que a sentença seja ou analítica ou sintética. Então, segundo ele, uma vez que as declarações avaliativas não obedecem a esse princípio, por não serem nem analíticas nem sintéticas, elas não são truth-apt, elas não são aptas à verdade. Então, você dizer que torturar bebês é errado expressa tão somente o seu desgosto, a sua atitude negativa pela tortura de bebês. É como se você dissesse Uuuuh, torturar bebês, odeio torturar bebês, odeio quem tortura bebês, eu não curto tortura de bebês, ok? Por outro lado, se você fala que fazer doações para a caridade é positivo, é correto, é como se você estivesse tão somente expressando a sua atitude positiva com relação à doação para a caridade. Êêê, doar para a caridade, muito bem, para todo mundo que doou para o Rio Grande do Sul, excelente. Isso aí não significa que é algo correto moralmente, significa tão somente que as pessoas costumam aprovar esse tipo de comportamento. E o problema com isso parece muito evidente. Você dizer que matar é errado, matar bebês inocentes é errado, não é diferente, segundo a teoria do Ayer, do que você dizer que maionese é ruim. Então você vê como é um pensamento frágil para fundar uma moral que a gente possa estabelecer praticamente na sociedade. Sem falar que o próprio princípio de verificação não obedece ao seu princípio de verificação. Ele não é nem analítico, nem sintético. Você dizer que para algo ser apto à verdade, precisa ser analítico ou sintético. Isso não é analítico nem sintético. Depois veio a teoria do Meck, do Erro, que diz que as proposições morais são truth-apt, mas elas são todas falsas. Ninguém acerta nada quando afirma uma proposição moral. Mesmo como torturar pessoas sem motivo algum é errado, isso não é uma proposição moral verdadeira, nem falsa. E nenhuma proposição moral apontada é verdadeira ou falsa. E aí ele traz o seu argumento da estranheza contra os intuicionistas. Nos tempos recentes, o intuicionista Michael Hillmer, filósofo que eu entrevistei aqui no canal, no meu podcast, e que escreveu o livro Ethical Intuitionism, ele responde, nesse livro, ao Meck. Ele afirma que o Meck, quando diz que o intuicionismo é estranho, ele está tão somente manifestando o seu desgosto pelo intuicionismo, porque quando se trata de intuições lógicas, ele não reclama. As intuições lógicas participam de qualquer tipo de raciocínio. O raciocínio funciona por inferências, né? Você vai analisar as sentenças, as premissas, e vai fazer inferências. Mas, nesse processo, para validar o raciocínio, você entra com a intuição lógica. Mas, aí, quando se trata de intuição ética, o filósofo John Meck diz que ela é estranha, e que é diferente de tudo. Então, é mais um preconceito com a ideia de intuição ética, aos olhos do Hillmer. E, no seu livro, ele defende que o realismo moral é levado muito a sério no senso comum. Quando a gente fala que torturar crianças inocentes é errado, a gente leva isso muito a sério, como se realmente fosse verdadeiramente errado. E, quando as pessoas vão argumentar sobre o aborto, seja para um lado ou para o outro, as pessoas não estão tratando isso como se fosse só uma atitude que elas têm com relação ao aborto. Elas estão tratando isso profundamente como algo que eles sabem que é verdadeiro ou que sabem que é falso, que o aborto é correto, que o aborto é permissível. Então, isso diz alguma coisa. O fato da gente estar tratando a moral no dia a dia como se ela fosse verdadeira, objetivamente. E nós temos intuições quando nós vamos agir moralmente. E essas intuições não se devem ao fato de nós sermos responsabilizados por autoridades. Porque a gente tem a consciência. Às vezes a gente pode potencialmente se safar de algo errado, e mesmo assim a gente não quer fazer isso porque a gente fica com a consciência pesada. Mesmo os psicólogos evolucionistas têm muita dificuldade de explicar o progresso moral da humanidade, por exemplo, historicamente, com a teoria da evolução. Claro que ele pode explicar a maneira como os grupos lidam moralmente, como que os caçadores e coletores lidavam moralmente, mas o progresso moral que ocorreu da antiguidade até aqui e que continua em curso sob o nome de liberalismo, a mudança nos costumes, isso é muito difícil de explicar com a teoria da evolução. Então é muito complicado seguir a tendência fisicalista nesse sentido de reduzir a moralidade a reações psíquicas, químicas e biológicas. Então vamos ler algumas citações do Hume. Todas as evidências, razoavelmente diretas e objetivas, extraídas de maneira como usamos a linguagem ética, apontam para o cognitivismo. Hoje em dia está muito em voga ainda, muito por uma influência do pós-estruturalismo francês da moral ser relativa. É claro que existem culturas com valores diferentes e o desacordo moral é algo bem real. As culturas divergem e tem guerras e tem brigas e são brigas metafísicas, por valores profundos, crenças profundas sobre a natureza da realidade que divergem. Mas isso não significa que a moral em si seja relativa. Isso só significa que a maneira como os seres humanos lidam com a moralidade é divergente. Segundo Michael Hume, o relativista cultural não tem críticas a fazer aos padrões morais que permitiriam aos nazistas fazer o que fizeram. Vamos olhar, por exemplo, para o filme A Lista de Schindler, de Steven Spielberg. Oscar Schindler, o empresário que conseguiu salvar diversos judeus da morte praticamente certa nos campos de concentração, contratando-os para trabalhar na sua fábrica, mas com o propósito secreto de meramente protegê-los, poderia ser visto, se exibido numa sociedade nazista, um filme de 1993, se por acaso os nazistas assistissem a uma cápsula desse filme, uma lata que foi parar lá nos anos 40, eles iam achar esse filme uma propaganda inimiga, e eles iam ver o Oscar Schindler como um vilão, de acordo com a teoria em voga e validada por aquela sociedade, ou pelo menos pelo grupo que estava em poder naquela sociedade. Mas, o que a gente sente quando assiste esse filme? O Oscar Schindler pode parecer um vilão em alguma sociedade? Não. Não se trata apenas de nós discordarmos dos nazistas, se trata de que os nazistas estavam errados em todos os mundos possíveis, ok? Então, se você é um relativista cultural, você tem que aceitar que você não tem argumento nenhum contra os nazistas, porque eles estão trabalhando na cultura deles. Atualmente, na minha visão, como um realista moral, a moral não é relativa. E aqui no Brasil isso é muito forte de as pessoas ficarem ofendidas quando você fala que a teoria de alguém está errada. Mas não devia ser assim na filosofia, não devia ser assim no debate intelectual, na ciência. A cultura islâmica, por exemplo, no seu tratamento das mulheres, está errada. Está errada moralmente. Está muito inferior à cultura ocidental. Homens podem ter quatro esposas. As mulheres não têm a oportunidade, na maioria das vezes, não são encorajadas e são até punidas caso desempenhem um papel intelectual na sociedade ou tenham uma ambição intelectual semelhante à dos homens. Elas são tratadas como submissas, elas precisam se cobrir. os direitos das mulheres em muitos dos países islâmicos não são iguais aos direitos dos homens. Então, é extremamente problemático. Eu fui um não cognitivista moral por muito tempo, mas, desde que eu comecei a estudar a metaética e me aprofundar no realismo moral, sobretudo com a leitura do princípio e do Moore, ele passou a fazer muito mais sentido para mim. Outro argumento do Humeur é que a gente trata na nossa linguagem a moral como se fosse verdadeira. Quando a gente fala no passado eu fiz coisas erradas, a gente leva isso muito a sério, como se existissem essa propriedade erradas e que se aplicasse às coisas que tal pessoa fez no passado. Ninguém diria, por exemplo, é possível que oba! Ou é falso que feche a porta. Não. Então, isso já mostra os problemas com a teoria do Alfred Ayer. Para os intuicionistas, as intuições são aparições intelectuais que não são inferenciais, que não dependem do raciocínio e que são imediatas e auto-evidentes. E a gente não pode saber mais sobre elas e esse é um grande desafio para os intuicionistas porque os críticos, por exemplo, filósofos do naturalismo vão exigir mais. Tá bom, intuicionista, me diga mais sobre essas intuições. Como você sabe que essa é uma intuição e que ela é verdadeira? Como você sabe que tal intuição é falsa? Eles admitem que intuições podem falhar, mas de onde elas vêm? De onde vem o conhecimento moral? Mesmo os intuicionistas contemporâneos como Michael Humer ou Robert Audi ainda têm dificuldades de explicar esse ponto. Mas o filósofo norte-americano argumenta que quanto mais óbvio algo parece, mais é a sua justificação prima fatia, a primeira vista imediata. Isso vai de acordo com o seu princípio do conservadorismo fenomênico que eu já expliquei aqui em um vídeo anterior, você pode assistir clicando nesse card. Basicamente uma defesa das percepções que a gente tem no senso comum. Quanto mais evidente que algo parece, mais forte é a sua chance de ser verdadeiro. Desde que não tenhamos invalidadores fortes ou argumentos contrários que sejam tão fortes quanto ou mais fortes. No próximo vídeo a gente vai ver um problema clássico da metaética que é um grande desafio para os não-cognitivistas relativistas morais que é o problema Frege-Gitsch. Não perca porque eu tenho certeza que ele vai te fazer pensar bastante sobre sua visão a respeito da moralidade. E aí, o que você pensa? Você concorda comigo que o realismo moral parece mais plausível? Apesar da sua estranheza e sua diferença com relação ao tipo de conhecimento que a gente costuma ter hoje com as ciências empíricas muito fortes no nosso cotidiano? Ou você pensa que, apesar disso tudo, a moral é realmente relativa ou subjetiva? Comente aqui embaixo e caso você queira se aprofundar, se você gostou muito desse conteúdo, tem muito mais no meu curso sobre ética e metaética disponível na Udemy que você pode acessar agora clicando no link na descrição e se inscrever. É um curso de mais de seis horas onde eu ensino tudo isso e mais de maneira muito mais aprofundada, sem falar de toda a parte sobre a ética. Considere também assinar o meu newsletter para receber textos meus sobre filosofia semanalmente no seu e-mail. Eu gostaria de agradecer aos membros do canal pelo seu apoio constante, convidar você também para se tornar um membro e até o próximo vídeo. E aí e aí e aí e aí e aí e aí